O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quantas vezes você ouviu de mim? Vai dar certo, Chico. Não desanima, Gê, vai dar certo, bora. Com meu excesso de otimismo, tenho certeza que todas as vezes você pensou, Jesus amado, casei com um cara sonhador. Quantas vezes eu disse, vai dar certo, Gê, no nosso acidente, vai dar certo, Gê, no nosso carro roubado, vai dar certo, Gê, no seu TCC, no seu serviço insuportável. Vai dar certo, Gê, vendendo brigadeiro na rua, na primeira visita à praia, na depressão. Mas em todas as minhas tentativas, Gê, as coisas só começaram mesmo a dar certo quando eu entendi que eu preciso amar você, como Jesus amou a igreja. Ou seja, Gê, se eu precisar da minha vida pra você, eu vou dar. Agora, respondendo a sua dúvida, você não casou com um cara sonhador apenas, mas a culpa é sua também, por eu ter me transformado em um homem. Executador de sonhos. A única coisa que importa é que se você estiver comigo, eu toco qualquer parada daqui pra frente. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pedia pra Deus restaurar o nosso relacionamento. Foram momentos de muita dor, angústia, mas o amor me sustentou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. É, esse casamento, ele, eu pedi pra Gê, e ela concordou, que nós teríamos esse momento de um testemunho, testemunho breve do que foi. Vocês perceberam que durante os votos a gente foi bem unidos, né? E não foi combinado com o que a gente falou. Mas exatamente o que aconteceu durante esses últimos três anos, o Will tá aqui, a maioria das pessoas que está aqui participaram nesse momento. O Cleixo, o Guilherme, o Lino, o Will, minha mãe nem se fala. Mas eu queria poder falar pra vocês uma coisa que mudou a nossa vida, que foi o fato da gente ter nos entregado abertamente a Jesus. Jesus pegou e transformou a nossa vida da água pro vinho, que ele pode fazer. Simplesmente ele pega a água e fala, cara, agora é vinho, e põe. E eu pedi pra Gê uma oportunidade, porque eu falei, Gê, quantas vezes a gente vai ter oportunidade de falarmos pra nossa família, os amigos reunidos. E foi justamente isso que aconteceu. Há três anos, eu não queria mais agir, a gente brigou. Cara, e ela assistiu um filme, entrou no quarto, começou a orar durante seis meses. E de repente um amor imenso cresceu dentro de mim, eu pedi perdão, eu comecei a procurar Deus. Deus começou a falar, você é muito impaciente, começou a tratar a minha impaciência. Você é muito bravo, começou a tratar a minha bravice. Eu conheci o Chico, o Sinclei, o Cleição. E o Cleição ficava assim, compadre, tem que casar. Quando você vai casar, compadre? Tem que dar um passo, compadre. Ele é acelerado, anda de moto. E ele emprestou o cartão, eu falei, então eu presto o cartão que eu vou comprar a Aliança, porque eu vou casar. Não tem dinheiro. Tinha mesmo. Não é que a gente tem. Mas tinha muito menos. Tiveram dias aqui, em Londrina, em que a gente dividiu. Não vão comer o quê? Picanha, caldo de feijão ou caldo de galinha. A gente dividiu o miojo no mês. A gente não falou isso porque a gente passou fome, não. É porque nossas escolhas causaram isso. Só que eu percebi um tratar de Deus nesses últimos três anos impressionante. Tratar de Deus onde ele nos levou a nos conhecermos melhor e nos levou a uma vida muito melhor. Muito melhor. Esse casamento, na verdade, é de Deus. Na impossibilidade, a gente não tinha dinheiro para fazer a festa e a gente deu um passo de fé e aconteceu. A gente não tinha dinheiro para montar uma empresa. A gente começou a empresa e hoje, Cleitinho, nosso sócio, Deus colocou em nossas vidas. Então, cada pessoa que está aqui, Felipe, o Lutero, o João, o Jarbas, o João, o Fernando e o Jarbas. Leia e Fátima, todo mundo usando. Todas as pessoas que estão aqui. Dodô. Eu queria falar uma única coisa para vocês. Isso aqui vai passar, cara. Isso aqui é uma festa. É um casamento. Mas é uma festa. É um sonho. Mas é uma festa. Mas a nossa felicidade, ela precisa estar enraizada em Cristo Jesus. Foi por Ele que eu consegui vencer a minha ansiedade. Foi por Ele que eu perdi todos os meus vícios. Foi por Ele que eu percebi o mal que eu fazia agir pela forma como eu era. E por Ele que as coisas se transformaram. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês. Eu agradeço a vida de cada um de vocês a Deus. Porque, cara... E porque vocês foram predestinados a estarem aqui. Deus escreveu esse momento. Hoje, a previsão era de chuva o dia inteiro. Não caiu nenhuma gota. Oração. Não é, Gê? Fala. A nossa vida, de três anos para cá, tem sido muito diferente a partir do momento em que a gente deixou que Jesus conduzisse tudo. E esse casamento... Eu estou olhando o verde ali. Porque no domingo passado... Eu já tenho algumas semanas que eu tenho orado para Deus e pedido para que não trouxesse chuva. Fiz propósito para que não chovesse. Mas no domingo passado, quando eu estava retornando do culto, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Quando a gente veio ver esse local para fazer a cerimônia no começo do ano, estava tudo bem verdinho. Algumas semanas atrás, a gente veio fazer a visita, a última visita técnica, estava tudo seco. Porque teve um tempo de geada, do frio. Depois veio uma enchiagem longa. Aí no domingo passado, eu estava voltando para casa do culto. Não foi nem no culto, foi dentro do carro. Eu estava voltando para casa, olhando para o céu, porque estava um dia bonito. Falei, nossa Jesus, podia estar desse jeito. Celo azul, solzão. Mas outro dia choveu. E ele falou para mim assim... Que... Para que ficasse perfeito do jeito que eu queria, precisava ver chuva. Porque eu falei para ele que eu queria fazer nesse lugar para mostrar, para que a gente pudesse contemplar toda a criação dele. E hoje está tudo verdinho. Estava tudo seco ali. E hoje está tudo verde. Então, o testemunho que eu tenho é de que... Às vezes as coisas precisam ficar ruins para ficar boas. Às vezes aquilo que a gente enxerga como uma coisa ruim, na verdade é o necessário para que realmente Deus consiga fazer o que é perfeito na nossa vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós temos os nossos planos, os nossos sonhos, mas se Deus não estiver neles, as coisas não vão acontecer da forma que deveriam acontecer. Então, por mais que hoje não tenha um céu azul, não tenha um sol brilhando ali, não tenha um bordo sol para a gente fazer as fotos daqui a pouco. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um que está aqui. Porque eu sei que ele preparou as coisas no mínimo detalhe. E eu confio nele. Então, que a forma que ele queira que as coisas aconteçam é o que eu quero que aconteça. E é isso, gente. Então, ele está me apertando para dizer que, para me dizer assim, que ele pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Eu vou te dar um abraço. A gente está aqui na TV ao convite dos noivos e dizer aí para o pessoal pegar uma parcela do seu auxílio emergencial. A gente está gravando aí, ok? A gente está gravando aí, ok?